Olá a todos, aqui é o PlanetaCresha, apresento para vocês mais um vídeo de Watch Dogs, então vamos aqui ligar esse carro, vamos lá, isso beleza, agora vamos até a missão, vamos ver quem foi a testemunha que viu todo o ataque naquele estádio. Já estamos bem próximos, isso, prontinho, já chegamos, e vamos lá iniciar a missão, beleza, Cadê ele? Às vezes é muito difícil trabalhar com o Jordi, mas é melhor do que nada, se tudo fosse diferente, talvez eu estivesse caçando ele, ou vice-versa, Mas se ele falar que temos um problema eu preciso entender isso como algo bem pior, não posso deixar essa testemunha me identificar, senão tudo vai ficar fora de controle. Mais do que já está? Bem, vou ter que escalar aqui. Vamos lá. Isso. Muito bem. Bem, eu acho que eles querem dar uma olhada aqui. no entregador de pizza antes de abrirem a porta. Tá bom, ótimo, claro. Quanto ao problema. Por isso eu trouxe o alicate. Ele abre a porta um tanto assim, tem a corrente, eu passo ele e corto. E adivinha só, não é um entregador. George, o problema, temos que resolver. Estamos resolvendo. Nós já estamos buscando uma solução, Pierce. Você não dá valor a nada que eu faço por você, nem mesmo percebe o quanto eu cuido de você, não é? É mesmo? É. Me faz um favor, vamos logo. Quanto tempo temos? Não tanto quanto precisamos. Ah, lembra do cara durão do estádio? Ele não é mais tão durão. A polícia o colocou na Chicago Correctional. Ah, ele está para ser interrogado e eles vão chegar. Até você. Como isso foi acontecer? Joga mesmo no cara. Olha essa vista. Está vendo? Houve uma ligação de manhã. Alguém está pagando o Bicop Dólares para pegar esse palhaço e fazê-lo falar. E um desses homens é o responsável pela tarefa. Bom, parece que ele e eu precisamos ter uma conversinha. Sim, mas dessa vez não precisa sair atirando igual maluco. O coitado do Maurice se mijou depois do seu show. Não se preocupe com o que eu vou fazer. Você sabe usar essa coisa? Trata de descer logo lá e eu te cubro. E dessa vez não mata o chefe. Eu meio que preciso dele. Você acha? Vixe, as coisas vão ficar bem feias aqui. Então vamos tomar muito cuidado. Vamos acabar logo com isso, tá bom? Meus hóspedes estão choramingando e me dando enxaqueca. Pê, se eu ficar com enxaqueca eu não vou servir pra nada. Você acha que é o único que quer acabar logo com isso? E como é que eu ia saber? Você não é muito chegado à empatia, não é? Não, não muito. E o contrato dos mercenários? O que eles estão procurando? Você, alguém que era o vigilante pra valer. E eles estão prestes a falsificar uma transferência de prisioneiros pra conseguirem a única testemunha que pode te identificar. Mas eu nunca vi eles juntarem tanta gente. Sabem que vou tentar detê-los. Escuta, a testemunha viu meu rosto. Vixe! Caraca, meu. Foi mal calculado. Fiz mal cálculo. Ah, não, não acredito que eu fiz isso. Que saco, hein? Mas, vamos lá tentar de novo. Pra mim eu ia cair na água. Que retardado, meu. Saco. Pode ser. Tô pensando que isso daqui é um GTA. Vamos lá. Agora vai dar certo. Foi muito noob nessa parte. Mas, enfim. Pra você que tá procurando jogos pra Playstation 3, Xbox One, Playstation 4. Então, a Zell Games é o lugar certo. Onde você encontra jogos com preços imperdíveis. Zell Games, o play de sua diversão. Para mais informações, tá na descrição do vídeo. Prontinho. Prontinho. Agora vai dar certo. Quase, hein. Vamos lá. Bem. Não tem nada aqui. Então, estamos sossegados. Beleza. Já estamos aqui. Boa tentativa, mas eu estou te vendo. Beleza. Beleza. O que a gente pode fazer? Mas... Beleza! Caraca meu, o que você fez? Cuidado, um deles está ficando corajoso. Eu não consigo ver os alvos, você vai ter que dar uma ajudinha. Vamo lá! Isso, meu garoto Muito bem É, eu estou te vendo, amigo Cuidado, um deles está ficando corajoso Vixe, vixe, vixe Quase Ai, caraca Não, não, não Isso, pega, ele Vai logo, menino, pega, ele Droga Droga Eu conheço o cara Droga Eu sempre esqueço o nome dele É, garoto É, garoto Olhei, Dawson É um amigo? Eu não tenho amigo de Duncan, acho que era do bicho. Você não faz ideia de quem ele é. Hum, é, eu acho que não. Saco. Douglas! O quê? Era esse nome dele? Douglas? Ah, merda. Tarde demais. Atirou o bicho? Eu não lembrava o nome dele. De prova, o Gustavo Caro. Ele sabia várias piadas de judeus, mas eu não consigo lembrar de nenhuma. Dá pra você se divertir só um pouquinho? Escolha um trabalho que amo e você nunca terá que trabalhar na vida. Algum mercenário escutando, precisamos de ajuda. Pode deixar. Que bom, já! Tá, foi cedo, hein? Ele chamou reforços. Vamos lá. Não deixem ele fugir! Vamos lá pra cima dele! Beleza, conseguimos! Ele é todo seu! Nossa! Lance Brunner. Como vai a família? O que você está fazendo? Estou perguntando como vai a família. Parece que você tem duas vidas separadas. Tem uma família. É, e as crianças precisam estudar. É caro pra um chefe de sindicato. Foda-se. E tem também a sua segunda vida. Contas fantasmas com muito dinheiro nelas. Olha... Você sabia que seu nome está ligado a um bando de casos arquivados? Merda! Os policiais adorariam conversar. Tá, espera aí. Se você quer parte do dinheiro, eu posso te ajudar. Não me faz perder tempo. Tudo bem, tudo bem! Merda! O trabalho da prisão. É o Angelo Tucci. Ele está no componho. É tarde demais. Você não vai encontrá-lo. Quem disse que quero ele? Aposto que tem família por aqui. Por que a família dele? Qual é o seu problema? Porra! Não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. Aguarda, P. Esse é mais mercenário chegando. A situação é ruim. Lembra de Kinderhook? É ruim. A gente vai ter que encontrar isso aí. Ah não. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos lá. Sempre tem que ser difícil, né? Não sabe como é. Eu sei é que você precisa ir logo. Eu termino por aqui. Não! Não! Ah! Que que é isso? Que saco, meu! Então, vamos lá pra cima deles, né? Vamos acabar com todos. Aguarda, P. Esse é mais mercenário chegando. A situação é ruim. Lembra de Kinderhook? Sim. O certo é fazer uma limpa aqui. Tinha防-deiro que eu vou conseguir encontrar corrente. Eu vou ficar cercado. Tinha防na. Ih, cara. Fala. 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 Isso é ruim. Benefim-se! Espero tudo clara. Fala. Fala... Fala. Opa! Quase! Droga! Como que ele está conseguindo me matar daqui? Ah não! Droga! Isso é mal! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apesar... Não... Não... Carambola! Saco! Eu sei que você está aí em algum lugar. Você está morto! Não... 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 Eu sei que você precisa lá. Eu termino por aqui. Você está morto! Eu sei que você está morto! Não... 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 Tenho um apocal do alvo confirmado, rastreando! Olha só, ganhei um troféu sem saber porquê, quase! Vamos acabar com esse helicóptero! Encontre o helicóptero! Beleza, conseguimos! Não me diga que acabou! Sério que acabou? Que bizarro! Bem, então conseguimos! Vamos! 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 Tem um rastro digital enorme! Tá, hoje de manhã ela postou sobre uma reunião que será hoje em frente a Willis Tower! Tá bom! Te ligo quando chegar lá! Talvez precise de ajuda! Bem pessoal, fui muito noob nessa missão, mas conseguimos terminá-la! Então é isso! Espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça de comentar, não esqueça de curtir! e até o próximo vídeo! Beleza e valeu!